E se eu te contar que você não precisa ser um super vendedor pra vender muito? E que tem algo muito mais poderoso do que as suas habilidades na hora de fechar uma venda? Fala a verdade, isso soa até contraditório, não é mesmo? Mas o que eu vou te mostrar hoje muda completamente o teu nível de jogo. Eu vou te revelar uma fórmula criada por um empreendedor norte-americano que já escalou e vendeu sete empresas por dezenas de milhões de dólares. Tudo com uma simples fórmula. E colocando ela em prática, você vai deixar de ser aquele vendedor chato que as pessoas fogem a qualquer custo. E na verdade vai se tornar tão fácil fechar uma venda que vai ser tão natural de uma maneira que você nunca nem sonhou. Isso simplesmente porque os seus clientes vão ficar obcecados em comprar aquilo que você acabou de oferecer. Antes de eu te passar essa fórmula, eu preciso te falar. O meu objetivo com esse vídeo é passar um conteúdo extremamente prático que vai te permitir se destacar no mundo das vendas. E se é isso que você quer, eu te aconselho agora. Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado e já deixa a sua curtida porque assim você fala para o YouTube que esse é um conteúdo que você gosta. Se os seus anúncios não estão convertendo ou se o seu time de vendas tem problemas para escalar, então a oferta é geralmente o problema. A oferta deve ser o maior drive de sucesso de uma campanha. O objetivo precisa ser descomoditizar a sua oferta. Assim você vai conseguir mais cliques, mais conversão e, por consequência, cobrar mais caro. A mesma pessoa que disse isso conseguiu levar o faturamento de um programa de emagrecimento que sempre ficava no zero a zero para fazer com que ele retornasse 30 vezes para cada um dólar investido. E o Magister de Marques, que perdia 50 cents para cada dólar investido, passou a ter um retorno de 11 vezes o seu investimento. E o nome dele é Alex Ormosi. Esse cara ficou muito famoso lá fora, principalmente porque ele sempre defendeu que o ponto central tem que ser criar uma boa oferta. E ele criou uma fórmula muito eficiente para isso. Então pensa o seguinte, imagina que você tem uma barraca de churrasquinho e eu te dou 10 mil reais para você melhorar a sua barraca de churrasquinho. Pensa aí, o que você faria? Talvez você investisse em comprar carnes melhores para destacar um pouco melhor a sua oferta ao seu produto. Talvez você pensasse em como você deixa a barraquinha mais bonita para atrair mais clientes. Ou então você poderia pegar esse dinheiro e investir numa estratégia para atrair mais clientes pela internet. A real é que todas essas estratégias, todos esses investimentos são boas opções. Talvez o ponto central que você precisasse pensar é que o melhor investimento seria parar ao lado de pessoas que estão morrendo de fome. A primeira coisa que gera mais resultado é estar num mercado onde as pessoas necessitam do teu produto. Se você tem um mercado assim, você não precisa ter um bom produto, você não precisa ser um bom vendedor, porque o seu produto praticamente se vende sozinho. Pensa aí, igualzinho máscaras no início da pandemia. Na verdade, a indústria não tinha capacidade de atender toda a demanda que vinha e não precisava ser uma grande máscara ou ser um grande vendedor para conseguir zerar o estoque. A única habilidade que você precisava ter é encontrar máscaras para vender. Mas é lógico que nem sempre a gente vai encontrar mercados tão aquecidos, com uma demanda tão alta. Ou como vendedor, você vai trabalhar numa empresa que já tem um posicionamento que é impossível mudar o mercado ao qual ela atua. Então, nós precisamos partir para o segundo ponto importante na hora de conquistar um cliente, que é a sua oferta. E se você tem uma oferta acima da média, que eu vou te mostrar como fazer daqui a pouco, você vai deixar os teus concorrentes comendo poeira. Mas lembra que a oferta não é a mesma coisa que produto. Você pode vender exatamente o mesmo produto, só com uma oferta diferente. Um exemplo muito bom de oferta foi o que a pizzaria Domino's fez no mercado americano. Ela criou uma oferta que era o seguinte, peça a sua pizza, se ela não chegar em 30 minutos, a pizza sai de graça. O que ela fez? Ela saiu na frente de todos os concorrentes. Mesmo produto, oferta diferente. E por fim, se você está no mercado normal, com uma oferta igual a de todo mundo, você vai precisar ser muito bom em persuasão. Você vai precisar ter um time de vendas muito qualificado, muito acima da média, porque no final do dia você está vendendo uma commodity, onde o teu cliente consegue te comparar com todos os teus concorrentes e você vai ter que se destacar muito na habilidade comercial para conseguir fechar uma venda. E aí eu trago o principal ponto. Você não consegue controlar os movimentos de mercado, mas você pode controlar o quão atraente é a sua oferta. Você pode criar uma oferta irresistível e vender muito mais, mesmo sendo um vendedor comum. Mas como você vai fazer isso? Aí entra a fórmula do valor. Através dessa fórmula, você pode mexer na sua oferta ou na oferta da empresa que você trabalha para vender muito mais com muito menos esforço. O principal objetivo da fórmula é justamente aumentar o valor percebido da sua oferta. Até porque, como você já sabe, preço e valor são duas coisas muito diferentes. E vamos ser realistas. A pessoa só compra quando o valor daquilo que você está oferecendo é muito maior do que o preço que ela está pagando. E para entender como fazer isso, vamos entender a fórmula do valor. Essa fórmula diz que o valor percebido de um produto é igual ao resultado que ele entrega, vezes o quanto o seu cliente acredita que vai alcançar aquele resultado, dividido pelo tempo que você vai demorar para chegar lá, vezes o esforço e o sacrifício que ele precisa botar para isso. Agora eu vou te explicar o que exatamente significa cada um desses pontos. O primeiro, como eu disse, o resultado, a transformação que o seu produto ou seu serviço entrega para o seu cliente. Por acaso, o que você oferece para o seu cliente faz sentido para ele? Eu falo isso porque muita gente cria algo super único e diferenciado, só que com uma proposta que acaba ficando distante daquilo que o cliente espera ou que ele está buscando. Então imagina o seguinte, o seu cliente está aqui, na base da montanha, e ele quer chegar no topo. Só que existem obstáculos no caminho que estão impedindo o seu cliente de chegar até o topo da montanha. Mas ainda mais importante do que o obstáculo que está impedindo ele é prestar atenção na montanha que ele está tentando escalar. Concorda comigo que chegar no topo do Everest é muito mais relevante do que escalar qualquer morro ou montanha que tenha na sua cidade? E que as pessoas pagariam muito mais para conseguir conquistar esse objetivo muito mais ousado? Aí que está o ponto. Quanto mais significativo for o objetivo final para o seu cliente, mais disposto a pagar por isso ele estará. Você está se perguntando como encontrar aquilo que o seu cliente mais valoriza? Exatamente aí está a resposta. Mas se você vende para o consumidor final, essa resposta vai estar basicamente em três grandes categorias. Dinheiro, saúde e relacionamento. Agora responde como o seu produto ajuda o seu cliente a ganhar mais dinheiro, a ter uma saúde melhor ou conseguir melhores relacionamentos. Com esse mente, nós vamos para o segundo ponto que nós precisamos aumentar para aumentar o valor percebido da nossa oferta. Que é o quanto que o seu cliente acredita que ele consegue alcançar a promessa que você está fazendo. Por lógica, como político, você pode prometer picar em cerveja no final de semana. Mas o seu cliente realmente acredita que ele vai conseguir ter isso? Pensa comigo. Você precisa fazer uma cirurgia extremamente arriscada. O que você vai preferir? Fazer a cirurgia com alguém que está começando a fazer isso? Ou seja, fazendo a cirurgia pela primeira vez? Ou ser atendido por um cirurgião experiente que já fez mais de 10 mil cirurgias como essa? E é lógico, né? Você prefere o cirurgião experiente. Você não vai colocar a sua vida em risco. Você não vai correr o perigo de fazer parte do treinamento de alguém que está aprendendo a fazer algo perigoso. Por isso que na sua oferta, no seu negócio, você precisa mostrar para aquela pessoa o nível de segurança e quantas vezes você já ajudou outras pessoas a conquistar aquele objetivo. Mostrando que é praticamente certo que ela consiga chegar na sua meta. Uma das melhores formas de fazer isso é apresentar testemunho. Mostrar pessoas semelhantes a esse cliente que você está falando, que estavam numa situação parecida com o que ele se encontra agora e que conseguiram conquistar o resultado, o objetivo e o sonho que essa pessoa tem. Bom, agora que a gente já falou sobre a promessa e sobre o fato de fazer ele acreditar que ele consegue conquistar, agora a gente precisa entrar nos dois fatores que a gente precisa diminuir a qualquer custo. Um deles é o tempo que ele demora para conquistar a promessa que você está fazendo. Um exemplo muito claro para isso é a perda de peso. Quanto tempo leva, na média, para uma pessoa que está fazendo dieta conseguir perder peso? Pensa, o quão tentador é aceitar uma oferta que eu te prometo que você vai chegar no peso ideal em menos de um mês. Ou melhor, barriga de tanquinho até o final de semana. Ó, é claro que você precisa entregar o que você está prometendo. Mas, se você conseguir encontrar um produto ou um mercado onde você consegue entregar resultados na metade do tempo, você vai ganhar muito dinheiro. Isso porque ser mais rápido é melhor do que gratuito. Eu já dei o exemplo da Domino's, que conseguiu dominar o mercado de pizza pela velocidade. Cara, você estava com vontade de comer pizza. Você sabia? Os caras iam entregar em menos de 30 minutos ou não custaria nada. O que acontecia? A sua primeira opção era ligar para a Domino's. Outro exemplo é a Amazon. As pessoas preferem pagar mais para receber suas compras em 24 horas. E a Uber, que acabou de lançar o Uber Priority. Para um valor um pouquinho mais alto, o Uber chega muito mais rápido. As pessoas estão dispostas a pagar mais pela velocidade. Agora, se a promessa do seu produto é mais demorada, não tem o que fazer. Você pode, pelo menos, mostrar o progresso que o seu cliente está fazendo ao longo da jornada. Mostrar, por exemplo, quanto peso ele já perdeu desde que ele começou a trabalhar contigo. Ou quanto dinheiro ele já fez desde o momento que ele comprou o teu produto. Por último, na fórmula do valor está o esforço necessário que ele vai precisar empregar para chegar na promessa que você fez. Não é nenhuma novidade que as pessoas querem alcançar os seus objetivos com o menor esforço possível. Por isso, você precisa criar sempre mais facilidade para o seu usuário. Se você vende um software para uma empresa, ele pode realmente ser um software maravilhoso que vai fazer a empresa ganhar muito dinheiro. Mas se para implantar é necessário um esforço enorme onde ele vai gastar muitas horas, vai ter que dar muitas informações, aí se torna muito difícil vender esse software. E é por isso que as pessoas preferem comprar um remédio para a ansiedade do que começar a meditar. Meditar é chato. Você precisa de tempo. Você precisa ficar se concentrando. E é extremamente cansativo. Com o remédio é simples. Você tomou, já começa a ficar melhor. Não tem esforço nenhum para alcançar o resultado. Quer dizer que essa é a melhor opção? Não. É muito melhor você meditar. Mas as pessoas preferem ter cada vez menos esforço. Quer um outro exemplo para isso? Cirurgia para perda de peso. A pessoa vai para a mesa de cirurgia e já sai com o peso que ela gostaria. Instantaneamente, ela tira o peso, fica com a barriga de tanquinho e está perfeito. Uma outra forma de fazer isso é ir em uma nutricionista, fazer uma dieta, comer muito menos, ir para a academia e esperar um longo período para você chegar no peso que você gostaria. Consegue entender porque a maioria das pessoas prefere ir para a cirurgia para ficar no corpo que tanto sonha? Então, se você é um empreendedor que pode criar novas ofertas ou então um vendedor que trabalha numa empresa com uma oferta já existente, pense como é que você pode pegar os principais elementos do produto que você comercializa e apresentar ele para o teu potencial cliente ressaltando o valor dele, mostrando como pode se tornar muito mais fácil ele conquistar o resultado que ele sempre sonhou. Eu tenho certeza que tendo em mente esses quatro fatores, você vai conseguir conquistar clientes instantaneamente. Agora é a hora de colocar tudo em prática. Então, se inscreve no canal, marca no sininho para você receber mais conteúdos como esse.